E se você tivesse tudo o que precisa para equipar e organizar o seu escritório? Ter as melhores soluções para realizar seu trabalho com eficiência. Ter tudo para trabalhar e se conectar com o mundo sem sair de casa. Tudo para ser mais criativo e se dar bem nas provas. Pode imaginar, pode buscar, que na Calunga tem. Calunga, tudo o que você precisa em um só lugar. Calunga, tudo o que você precisa em um só lugar.